Voltando com o nosso projeto Minilogen.php, na aula passada nós fizemos algumas páginas dentro do nosso controller, que serão algumas páginas que terão algumas funções aqui no nosso sistema, ok? Criamos algumas classes lá na nossa pasta model, não implementamos praticamente elas, a única coisa que nós implementamos foi o template.class e o rotas.class, algumas funções. Eu vou fechar todos esses arquivos a princípio, vou clicar aqui com o direito, fechar tudo. Eu tenho aqui o rotas.class, que nós criamos aquele método que carrega as páginas e tudo mais. O template.class, o que nós fizemos até então, foi simplesmente definir alguns parâmetros aqui para o smart, ou seja, para o nosso template. Agora é o seguinte, eu vou precisar de mais algumas classes, eu vou precisar de uma classe config, e nessa classe config, nós vamos colocar várias configurações referentes à nossa loja, ok? Estas configurações, elas serão utilizadas durante toda a nossa, ou melhor, durante todo o nosso projeto, durante todas as etapas da nossa loja, as páginas, as telas que a nossa loja vai ter, irão utilizar de alguns recursos desse arquivo de configuração. Ele vai conter algumas informações que são relevantes para o nosso projeto, e que são estáticas, ou seja, essas informações, elas vão ser setadas apenas uma única vez, e serão utilizadas ao longo das funções, das classes, do conteúdo do nosso projeto, sempre de forma inalterada. Nós iremos setar apenas uma vez, e toda vez que a gente precisar definir, buscar alguma informação, nós iremos buscar nesse arquivo de config. Como, por exemplo, diretório raiz do site, URL do site, qual é a raiz do site, eu já falei, a pasta padrão do site, a URL que a gente vai buscar a imagem, dados, por exemplo, e-mail do administrador, e-mail do PagSeguro, informações referentes a... Enfim, nós vamos ver isso aí ao longo do projeto. Sem mais delongas, então, lá na pasta model, botão direito, novo, eu vou criar aqui uma nova classe do PHP, Essa classe eu vou chamar de config.class.php Essa classe config terá várias constantes e recursos dentro dela, que nós iremos utilizar ao longo do nosso projeto, ok? Eu vou fazer uma descrição aqui da classe config, e vou dizer que ela armazena diversas informações do sistema, barra loja. A primeira delas que nós vamos criar logo de cara, que é muito importante, porque quando nós estamos trabalhando com URLs amigáveis, é muito importante que a gente defina qual é a URL do site, porque eu não posso me referenciar a um arquivo, um CSS, uma imagem, por exemplo, um JavaScript, de forma relativa, ou seja, eu não posso me referenciar a um CSS partindo de uma pasta que eu estou, por exemplo, eu estou na pasta home, na raiz do site, e o meu CSS está lá em view.css. Eu não posso simplesmente chamar barra view, barra CSS, eu preciso passar o caminho do site completo, ou seja, http, dois pontos, barra, barra, meusite.com.br, barra view, barra CSS. Aqui no caso localhost, http, dois pontos, barra, barra, localhost, barra view, barra CSS. Porém, em diversos lugares do site nós iremos utilizar essas informações, então eu não posso ficar colocando o endereço do site de forma manual em todos os lugares, porque se eu precisar fazer uma alteração, por exemplo, eu estou trabalhando agora em localhost, e vamos supor que eu construa todo o meu projeto, todas as informações aqui do meu site, baseada no localhost. Quando eu colocar este site na web, esta URL não vai funcionar, e eu vou ter que alterar todas as páginas do meu projeto que fazem referência à URL do site. Isso aí se torna totalmente inviável. Partindo desse princípio da nossa classe de config.class, nós iremos fazer essa configuração apenas nesse arquivo e vai refletir em todo o projeto. Vou criar aqui, então, logo de cara uma constante chamada siteURL. Vou passar aqui qual é a URL do site. A URL do site, a princípio, nesse momento, ela é a localhost. Então, http, dois pontos, barra, barra, localhost, barra, loja. Ok? Eu poderia, inclusive, eu devo fazer isso. Colocar essa pasta aqui do site de forma separada, porque eu posso precisar dessa pasta aqui para outra ocasião. Então, vou fazer o seguinte, vou criar aqui uma const chamada sitePasta, e ela vai ser igual... Aqui em cima, pessoal, está errado, é apenas um H. Essa constante sitePasta vai se chamar... No caso aqui, pessoal, desse projeto, é loja. Ok? Porque a pasta é a loja. Lembra que na raiz do nosso projeto, a loja fica dentro de uma pasta chamada loja. E isso aqui a gente pode alterar também no futuro. Vamos deixar isso aqui meio organizado. A gente pode colocar aqui alguns comentários para definir para que serve cada uma dessas constantes. O URL do site. Pasta padrão do site. Se você quiser fazer isso de acordo com o padrão de phpdoc, a gente faz a barra, asterisco duas vezes, enter, ele criou para mim esse bloco, eu posso colocar o URL do site. Aqui é a mesma coisa. Pasta padrão do site. A gente pode fazer desse jeito. Porém, eu vejo aqui o arquivo acaba ficando um pouco grande. Ok? Dessa forma, a gente pode encurtar isso aqui. Mais ou menos assim. Esse phpdoc, ele serve para que quando você for fazer menção a esse conteúdo, ele dê uma dica para você do que serve. Fica bem prático. Por exemplo, Eu vou aproveitar já, pessoal. Vamos lá na raiz do projeto. Vamos executar o nosso Composer Update, porque nós já criamos aqui algumas classes, e é muito importante que a gente faça o Update aqui do nosso Composer. Para que ele mapeie para nós aquelas classes novas, senão, nós não iremos conseguir utilizar estas classes, como eu já expliquei bastante em vídeo-aulas passadas. Ok? Fechou a tela de Update aqui do Composer. Já temos as nossas classes mapeadas. Se eu for agora no meu localhost, no meu localhost, loja, e eu for no meu index.php, meu index.php está aqui, e eu fazer, por exemplo, aqui, olha só, um eco, eu posso chamar direto agora a minha pasta, a minha classe config, config, olha só, config, dois pontos, dois pontos, porque eu tenho constantes lá dentro, olha só, pasta loja, veja que traz aqui a informação, pasta padrão do site, exatamente como a gente definiu no phpdoc, olha só, o URL do site. No caso, eu vou pegar aqui a URL do site. Então, eu vou dar um eco no config, dois pontos, dois pontos, site URL. Lembrando que isso aqui é uma constante, constante, ela não precisa ter a classe instanciada, para que ela seja usada, a gente pode chamar direto o nome da classe, dois pontos, dois pontos, e o nome da constante. Vou executar aqui o meu index.php, olha lá, o site long, só que ficou loja, porque lá na classe, eu deixei o loja aqui dentro, então, fica dessa forma assim, sem a barra, ok, pessoal? Olha lá, localhost, e se eu quiser, por exemplo, agora concatenar aqui com o URL.config, dois pontos, dois pontos, site pasta, fechei aqui. Isso aqui vai ficar grudado, olha só, veja, eu preciso vir aqui, e passar o separador de diretório. Então, eu venho aqui, concateno uma barra invertida para frente aqui, salvei localhost barra loja, ok? Exatamente dessa forma que a gente vai trabalhar. Na próxima aula, então, a gente volta e continua. E aí Obrigado.